Olá, vou mostrar aqui uma ideia minha aqui de como você fazer para o seu cimento não estragar. Sobraram três sacos de cimento, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, você bota alguma madeira, alguma coisa embaixo, no caso aqui é o isopor. Você vai evitar que o cimento fique em contato com a umidade, com a friagem do chão, ou pegar qualquer tipo de sereno. O que você vai fazer? Você vai pegar um saco desses de 200 litros, 150, um saco que dê para isolar o saco de cimento, essa embalagem preta aqui, saco de lixo, você vai pegar e vai amarrar isso aqui. Aqui está um exemplo aqui. Você vai pegar, você vai vestir ele, porque o cimento precisa manter o calor dele. Se vocês tiverem a oportunidade de observar nas casas de materiais, o cimento fica guardado em um quartinho, algo parecido com isso aqui, isso aqui é embaixo da escada, mas algo parecido com isso aqui, em cima de palhas. E trancado, para quê? Porque ali é um ambiente muito quente, abafado. Então mantém bastante tempo o cimento. E no caso dos plásticos aqui, é como se fosse o argamassa. O argamassa vem em embalagem de plástico, porque o argamassa demora mais a ser utilizado. Então, ele pode ver que eles não botam em papel. Algumas marcas até colocam, mas é aquelas que vai sair rápido. Marcas boas, um produto de qualidade que eles têm garantia que vai sair, mas mesmo assim é guardado em um ambiente quente. E por dentro deles, se vocês repararem, tem uma película fininha de plástico dentro do saco de argamassa. Podem reparar só. Entendeu? Aqui é uma ideia. Aí vocês colocam no saco preto, plástico. Saco azul, preto. E vai ficar mais tempo, vai conservar mais tempo, tá bom? Porque senão ele vai empedrar. Aí você vai perder o seu cimento. Esse aqui vai durar, deve durar aí uns dois meses a mais. Dependendo do local que vocês colocam. Ele não pode deixar na friagem, tá bom? Valeu. Estão fazendo só, cobrindo ele. No caso, vão pedir a ajuda de alguém, porque é 50 quilos, né? Isso aqui, vocês vão deitar ele. E vão amarrar. No caso, bota uma fita ou dar um nó e deixa ele aqui. Não vai ficar aquecido, vai garantir um bom tempo. Entendeu? Até você resolver o que você vai fazer com isso. Você vai usar ou não. Ou sobra de cimento, nem saco de cimento. Coloque dentro do saco plástico, vai durar. Porque quando ele fica muito tempo aberto, a consistência dele perde. Entendeu? O cimento não fica a mesma coisa. Ele perde a temperatura, ele perde a consistência, então não é bom. Então, quando sobrar um ensaio de cimento, gente, bota no saco e fecha. Se for usar água com dois dias, é baixo. Mas se deixar bastante tempo, ele vai endurecer, você vai perder um saco de cimento. Tá bom? Valeu! Valeu!